Eu achei bem interessante, achei interessante um comentário, na verdade, foi um comentário que eu recebi nas redes sociais e que eu acompanhei e fui pesquisar, fui pesquisar até porque atualmente rede social infelizmente tem uma carga considerável de desinformação, mas para a minha torcida era verdade. Quem é aficionado pelo bom futebol conhece esse jogador do Liverpool da Inglaterra, é o Sadio Mané, ele é senegalês, tem 30 anos. E agora vem o detalhe, o novo contrato que ele assinou por 5 anos é um contrato milionário, 26 milhões de libras, o que significa que ele ganha cerca de 800 mil reais por semana. Em 2029, ele foi eleito o melhor jogador do mundo e continua sendo um dos atletas de maior sucesso da atualidade. Mas o que me chama a atenção é como ele chamou a atenção de todo mundo, naturalmente, é como ele gasta toda essa fortuna. E ele foi, inclusive, questionado sobre isso, principalmente por conta da vida simples que ele leva. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Pois é, ele falou exatamente isso. Por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes e dois jatinhos? O que significaria isso para mim e para o mundo? Pois é, essa foi a resposta dele. Sadio Mané usa parte de sua fortuna para construir escolas, estádios de futebol, hospitais e fornece também dinheiro para roupas e comida a pessoas pobres da África. Além disso, ele disponibiliza 70 euros para famílias por mês que vivem numa região pobre do Senegal, onde ele viveu, onde ele passou fome, onde ele teve dificuldades. Ele dispensou itens de luxo em nome da caridade. Isso é o significado mais elevado de riqueza. Daí eu fico observando, medindo, é claro, as proporções, os nossos ilustres parlamentares agarrados em privilégios e benefícios que não são nem produto do trabalho deles, mas do nosso trabalho. Relembro que durante a pandemia, milhares de brasileiros sofreram redução de salários, outros perderam o emprego e lá estavam os representantes do povo, vivendo nababescamente com o nosso dinheiro. Não só no legislativo, também no judiciário. Não mexeram em nenhum centavo do contra-cheque que garantia, inclusive, as regalias que continuam carregando até agora. Não se trata de ser rico e doar tudo, mas ter a dignidade de perceber que a riqueza vai além do luxo, muito além. Sádio Mané, grande jogador, com seu talento e dedicação, tem todo o direito de ter dez jatinhos, mas optou por ter riqueza de espírito. Isso também faz parte da nossa pesquisa na hora de ofertar um voto para quem irá, por quatro anos, nos representar.